Música Música E hoje eu me viço E posso dar todas as coisas E hoje eu me viço E posso dar todas as coisas Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor 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 Eu faço mal a todas as coisas Eu faço mal a todas as coisas Eu faço mal a todas as coisas